O Olavo de Carvalho é o exemplo perfeito de uma vida com sentido. Se perguntasse assim, o que você quer ser quando crescer? Eu diria, eu quero ser o sujeito que entende o que está acontecendo. Por isso que ele causa tanta revolta. Um sujeito ligado à extrema direita norte-americana. Não tem nada no seu pensamento aproveitável. Ele realmente passou a acreditar na personagem que ele inventou. E ao fazer isso, ele revelou a falta de sentido da vida de muita gente. Inclusive da minha.